Fala rapaziada, estamos aqui começando uma caçadinha no Mocó, começando bem, peguei uma bela Mocózona fêmea Estamos aí, aqui está a Sager 1000 e aqui está as pedreiras aqui galera Inverno galera, muito mato, mas nós estamos na atividade Tem muita pedra aqui, mas não dá para ver bem galera, o mato está demais, está muito fechado Mas vamos continuar a caçada aí, e no final da caçada eu mostro o resultado aí para vocês, amém galera Tamo junto, olha bela Rapaziada, estou voltando aqui para mostrar essa paisagem aqui a vocês galera Olha aqui, a belaira aqui Paisagem bonita galera Olha a velota, aqui eu estou no Mocó Pé de dois também, afetuei dois desse país e saí baleado e pérdida Então é isso Aqui é só a bela imagem aqui para vocês galera A nordeste da laguna aqui galera, para vocês que não sabem quando eu sou, eu sou de a laguça Um pouco, olha, a paisagem aqui do nosso contexto É isso aí galera, vamos continuar a caçada, e no final da caçada eu mostro o resultado aí galera, valeu Um abraço Olha aí galera, caçada final da caçada, cheguei em casa Rendeu dois mal com a milha É isso aí galera, se inscreve aí no canal, compartilha, deixa o like aí para nós Fortalecer o trabalho da gente aí galera, obrigado a todos aí, forte abraço e tamo junto Tchau Tchau